Nunca duvide, quem viver verá Vários em crise, sem medo de errar Fé em Deus, fé em nós, fé em dia a dia Quem corre certo não para Solta o que tem dentro do coração aí, mano. Vai que vai. Parabéns, Naui. Parabéns, Cante MC. Batalha insana a todos que compareceram hoje. Valeu demais. Soltanói, DJ. Soltanói. Fechou, fechou. Eu começo não, Izeira? Não começo, tá de boa. Dá pra dar um grauzinho aí? Campeões do Nacional fazendo freestyle, isso é engraçado Porque outra vez eu te dei uma surra nesse versado Cê tá ligado que é assim, é de improviso Yeah! Uh, 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 tamo bem tranquilo, Naui, Zeri, Cante Cê pode crer sempre várias rimas relevantes Com satisfação, hoje a gente já agir, divertir, ou tranquilo, ou pesadão Como se eu fosse o tio Phil, vou jogar bola pra ti E você domina no peito, pois o rap é isso Amizade e máximo respeito é só conceito Na levada cê se prepara, que a rima, meu amigo, é reta e não é de duas cara Sabe bem, não cometo um suicídio Mato no peito, tipo os primeiros vídeos do Meleca Vídeos Cê tá ligado, os moleque desenrola Fazia freestyle, depois ia jogar bola Tá tranquilo, mano, pode pá Desde aquela época eu gosto de acompanhar Tô aqui pra provar Você tá ligado, mano, pode pá O moleque atura Se divertindo, fazendo freestyle na cultura Cê sabe bem, que é sem rima vã Faz muito tempo que tu na uizeira, o Kante é fã Tranquilão na rima, no amor contra o ódio Um salve pro museu e da época dos relógios E a rima vira, eu escutei, tô na lei Cê tá ligado, eu mando aquela, parceiro que eu sei Lembrei do sensei, vários cara que eu admiro Salve para o Zen, pro Alvin, pro Birubiro Salve Alves, volta aqui pra nós batalhar Você tá ligado, mano, que o Kante não dá falha Sabe bem, deixa um salve até pros moleque Antes, batalha do relógio O X-X-Flow vale um Rolex Cê tá ligado, eu faço R-A-P Batalha rola de tudo, rima, flow E as vezes rola um iê Quando o Krauk tá presente também Cê tá ligado, que o Kante faz a rima que te convém Iê, pode crer, mas eu sou baluauê Não tô com o Ilula no Pelourinho Han, no Iléa, iê, iê, iê Han, tá ligado, é mil grau Tranquilão, não tem problema, essa rima vai ser manual É água e sal, tão tranquilo É água e sal Juntão, o meu mental Com o meu espiritual Na Ui, Kante, tá ligado, vagabundo mesmo É só resenha E cê pode crer, fogueira Vamo botar lenha Vamo botar lenha, uau, uau Agora o nosso flow sai igual Lá no Pelourinho também Cê tá ligado que Se nois tá que manda o mano Não perca nossa live lá na Deep Web Valeu quem colou Gratidão a todo mundo aí Bal, 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 you know Aeeeeee Satisfação, carai Valeu do França Mostro sagrado Sem palavras Aê família Essa live na Deep Web Bora fazer uma entrevista com o campeão ao vivo aqui Nunca duvide Quem viver, verá Vários em crise Sem medo de errar Fé em Deus Fé em nós Fé em Jaja Quem corre certo não para Pega a visão dos maloca Moleque na fita sempre desenrola De sempre já perdeu o medo Não pediu a review Agora me lembro de todas as marolas A vida é escola no mundo da